Eu vou confessar que eu comprei o barulho dessa equipe, sabe? É uma equipe perfeita? Não. É um elenco perfeito? Não. Eu acho que é um elenco que ainda precisa de bons reforços e, de certa forma, eu concordo com vocês. É um elenco que precisa sentir esse sarrafo de competitividade aumentando pra se justificar de maneira geral. Mas o que estão fazendo com esse elenco, de certa forma, é um pouco de sacanagem. Desvalorizar tudo que esse elenco vem fazendo no Campeonato Paranaense com essa argumentação de Ah, não enfrentamos ninguém, não enfrentamos ninguém, não enfrentamos ninguém. É sacanagem. É de gente que ignora o que foi feito na temporada passada e é de gente que faz questão de ignorar o que vem sendo feito nessa temporada. Então, assim, repito. Longe de ser o elenco perfeito. Longe de ser o elenco que eu sonho. Longe de ser o elenco mais maravilhoso do mundo. Mas é um elenco que eu acho que tem muita qualidade. É um elenco extremamente ambicioso, com comportamentos que eu valorizo muito. E é um elenco que eu acho que ele tem algo especial com o Atlético, que é a vontade de colocar o Atlético no lugar mais alto do posto, sabe? Desde a temporada passada eu acho que isso é muito claro e faz parte da mentalidade vencedora que o clube vem conquistando conforme os títulos vêm, né? Porque os títulos eles vêm, mas eles não vêm sozinhos. Eles vêm de mais responsabilidade, eles vêm de mais pressão e eles vêm também de mais entendimento de como se ganha. E eu acho que para o jogador de futebol, ganhar é muito legal, tá ligado? Eu já trabalhei com alguns jogadores de futebol, dos mais diversos níveis. Jogadores que já foram de seleção brasileira, como é o caso do Zico, do Rivelino. Jogadores do nível do Carlos Alberto, jogadores do nível do GV, que é um parceiraço meu. E todos eles se orgulham de todos os títulos que eles conquistaram. Óbvio que alguns se orgulham mais de alguns, outros se orgulham mais de outros conforme foram as vitórias desses caras nas carreiras deles, né? Nas respectivas carreiras deles. Mas o que dá para sentir é que para o jogador de futebol o Campeonato Paranaense importa muito e uma Copa do Mundo importa pra cacete, uma Copa Libertadores importa pra cacete, uma Champions League importa pra cacete. Então eu acho que esse elenco do Atlético consegue trazer muito isso. De... assim, a gente quer levantar o que tiver pela frente aí, irmão. A gente quer ser campeão do que tiver pela frente, não tem a gente ficar escolhendo, não. E é um Atlético que comprou essa briga do Paranaense de forma muito legal, né? É um time que demonstra muita fome no Campeonato Paranaense. E esse jogo contra a equipe do Maringá foi um jogo que precisou se demonstrar fome. Porque se o Atlético, ele larga de mão o primeiro tempo, como foi, o Atlético perderia o jogo. O Maringá não estava distante de fazer um gol na gente. O Maringá dominava o meio campo, o Maringá recuperava a bola rápido, o Maringá acelerava muito bem o jogo, o Maringá usava muito bem os seus laterais, principalmente o lateral direito. Então, assim, pro Maringá, era um contexto que vinha, eu acho que de certa forma surpreendendo até o próprio Maringá. Ué, a gente vem conseguindo jogar bem assim contra o Atlético? Porque a ideia dos caras funcionou muito bem, e era uma ideia também muito compatível ao time que eles tinham. Forte fisicamente, capaz de encaixes individuais e tudo mais. Mas, talvez, no jogo que a gente tenha visto mais dificuldade por parte do Atlético, o Atlético, ele deu uma resposta maravilhosa. Porque você vai falar aí, pô, mas o Atlético só ganhou porque o Vitor Roque entrou. Mas, eu vou bater na tecla de algo que o Paulo Turre, ele fala, duas coisas. O primeiro é a questão de olhar mais pro nós do que pro eu. Porque é muito fácil você destacar a entrada do Vitor Roque, assim. É basicamente natural, né? Ficou nítido o impacto do Vitor Roque, ficou claro o impacto do Vitor Roque, ficou muito fácil de perceber como ele nos ajudou. Mas essa é a visão do eu. E eu acho que, de certa forma, é uma visão que o Atlético, não vou falar recrimina, mas que o Atlético, ele opta por outra maneira de ver o jogo. Que é a questão do nós. E o Paulo Turre, ele bate muito nessa tecla. Contra um time de um nível melhor, contra um time que vem crescendo na temporada, tanto no Campeonato Paranense, quanto na Copa do Brasil, novamente, o jogo coletivo do Atlético apareceu. Um jogo coletivo que viu um excelente passe do Fernandinho, que viu a jogada do Vitor Roque, que foi muito boa, mas que terminou ali na infiltração do Eric, depois de um Canóbio, que querendo ou não, era um ponta que estava ali preenchendo a área. Foram movimentações que fizeram o gol acontecer, não é só o Vitor Roque. Então, assim, é um gol que passa pelo menos por quatro peças. Ah, Thiago, mas o Canóbio perdeu o gol. Irmão, se o Canóbio ficasse parado lá na posição dele de ponta direita e não entrasse na área, o lance nem teria acontecido. Então, assim, é o nós. Aí, no segundo gol, tu pode falar o que quiser do Vitor Roque, que faz quase que a jogada toda sozinha. Mas não tem como não pontuar a chegada do Alex, a capacidade de finalização do Alex, a capacidade de encontrar um espaço ali pra acabar fazendo o gol do Alex Santana. Então, o Paulo Turra, desde que ele chegou, ele trouxe esse senso de coletivo. Nada se resolve sozinho, o Atlético não vai ser campeão por causa de um, de dois ou de três jogadores. Quantos vídeos na temporada a gente já fez aqui exaltando o Terence? Quantos vídeos na temporada a gente já fez aqui exaltando o Vitor Bueno? Foram super mal contra o Maringá. Foram dois jogadores que foram mal, de verdade. Pra mim, os piores do jogo. Mas, quando você tem um grupo, você não depende só de uma peça. E lembra que eu falei? Que o Terence, ele era a principal opção do Atlético, mas ele não era a única opção do Atlético? Os jogadores, eles aparecem, mas o Atlético é um time mais coletivo, o Atlético é um time que depende menos das referências. Eu acho que isso é um mérito muito grande do Turra. E outro ponto que eu queria trazer é muito dessa mentalidade vencedora, né? O Turra, ele fala dessa cultura do vencer. A cultura do vencer é algo especial, cara. A cultura do vencer é algo especial. Passar pra cabeça dos jogadores ali que eles precisam vencer sempre os jogos é algo que não é fácil de fazer. Mas eu acho que o grande ponto pra gente ainda potencializar isso tudo que a gente vem falando é algo muito legal de se perceber que é o seguinte. Se cobrava que o Atlético jogasse contra times melhores. dentro da possibilidade a gente pegou um time melhor. Dentro da possibilidade a gente pegou um time mais interessante a gente pegou um time que ofereça mais trabalho que é o caso do Maringá. Pra mim, Maringá e Operária ali muito próximos, abaixo do Atlético e só. E a gente foi lá e ganhou. Com mais dificuldade, com eles impondo mais obstáculos pra gente. Mas a gente foi lá e ganhou. E eu acho que isso é fundamental. Não tem um roteiro único de se ganhar jogo. Não tem uma maneira única de se ganhar jogo. Joguem bem e joguem mal, mas vençam. E eu acho que esse recado é fundamental. Vindo da comissão técnica e parece que o elenco entendeu certinho. E eu acho que esse recado é fundamental.